Música 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 Mulheres, solteiras, tem noro, tá terno Morena, tá terno, pretinha, tá terno E a duiva, tá terno Tem compra e vendeira, viva Tem vinho, tem uísse, tem drink Tem fumaça, me vende na equipe Tem ato e na vida suíte Tem fã, tem feita na alvia Tem sex, mas tem camisinha Mineiro que beija menina, que beija menino, que beija menina Tem ciflã, tem lanteria, mitra Tem bunda, tem baile, tem mudadinha Tem por mês, tem digamos pra ser construida, você vai começar Ah, eu ando fazendo você não Ah, não, que você é estou Amor, não Ter militout Colude Música